Vamos passar por sítios lindíssimos, é a primeira vez que eu vou fazer este passeio também. O que tu mais me desiludiu foi realmente ter de andar sem ver. Embora parássemos nos sítios de bairro e tal, mas cada Penedo para mim era uma figura, um ângulo visual diferente, dava animais fantásticos. O Eco-Museu de Barroso, com o apoio da Câmara Municipal de Montalagre e da Junta de Freguesia de Cabrilo, organizou a 13ª edição das Carrelheiras de Barroso. Este ano, o palco escolhido para o dia de sábado foi o Parque Nacional da Penedo de Genês, mais concretamente a Freguesia de Cabrilo. Começou-se na aldeia de Chertelo, onde os participantes tiveram a oportunidade de visitar o Fojo do Lobo e um moinho vertical recém-construídos. A comandar o pelotão da energia, vitalidade, astúcia, humor e idade, o Padre Fontes. Esperamos a surpresa da Serra do Gerês, para a maior parte da gente, que é a primeira vez, que é a serra mais bonita do país, é o único parque nacional. Estamos em Chertelo, na Freguesia de Cabrilo, a começar a desbandar depois da cobrança feita. E fizemos aqui uma caminhada de autocarro, de alguns 20 quilómetros de autocarro, e agora vamos andar outros 20 a pé. As surpresas estão para vir agora a seguir, passamos por coisas bonitas, a barragem de Cezelha, a barragem de Paradela, a Serra do Gerês, os Penedos, as Bacas, a passar a estrada. E agora estamos a fazer o intervalo de controle de entradas. Só uma informação sobre o percurso, que é um bocadinho diferente dos outros anos. Vamos andar a um percurso mais de montanha. Vamos ter agora aqui 5 quilómetros, que são mais fáceis, até às 7 lagoas. Nós lá vamos ter um abastecimento e vamos ter transporte, se às vezes alguém quiser parar pelos 5 quilómetros. Depois vamos ter mais 7 quilómetros, que é mais trilho, é mesmo a pé posto. Ter cuidado aí, o pessoal todo que quer ir num ritmo mais elevado, ter aí cuidado com o trilho. De resto é desfrutarem da paisagem, o tempo está bom, não está calor. Não houve sol que nos aquecesse, mas íamos bem quentes. A puxar pelas perras, para ir acima. Foi um dos passeios mais lindos da minha vida em todo o mundo. Num Gerês santo, sagrado, o Pedro Lentziano, que ia ser batizado com as águas santas do Gerês. Com aquele ambiente de alegria, de festa, de convívio. É uma passagem bastante interessante e ótima para aquilo que queremos que Cabril seja. Que é turismo da natureza, caminhadas, desportos, tudo relacionado com a natureza, porque Cabril é a maior freguesia do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Queremos direcionar as nossas forças para o turismo de natureza. E é isso que se trata, e eu, desde que fui contactado, desde a primeira hora que disse sim, estamos presentes, fazemos aquilo que fizer falta, para que isto se realizasse aqui, porque temos paisagens belíssimas, fomos bafejados pela sorte, pelo facto de podermos passar por sítios como passamos hoje. Isso para nós é ótimo e estamos satisfeitos, acima de tudo. Estamos a caminhar entre os montes com a companhia do Sr. Padre Fontes. Saímos um pouco da zona de Montalegre, viemos à zona de Cabril, também para dinamizar aqui a nossa, esta região do Baixo Barroso, também com o polo do Ecomuseu da Bezeira e Serra em Fafião e decidimos fazer o trilho de sábado na freguesia de Cabril, também como o Parque Nacional da Peneda-Gerês e que um grande destino turístico é este parque e que grande parte da zona do parque faz parte do nosso concelho, temos que a promover também para que visitem cada vez mais o Gerês e que visitem o território, que é o nosso interesse também é que mais gente visita Montalegre e todo o concelho. Convidado por o João a fazer a caminhada, não estava à espera, portanto muitas subidas, muitas descidas, percurso giríssimo, fantástico, com paisagens lindíssimas, muita água, muita água durante o percurso, notei muito porque nós temos menos água lá no Alentejo. A organização esteve espetacularmente bem, bons apoios, bem sinalizado. Gostei bastante, é muito bonito. A gente fica atenta no Facebook e vai sabendo destas organizações e destes eventos feitos aqui pela zona. Mas o que eu gostei mais até hoje foi para há dois anos o trilho do Contrabando, que foi mesmo para a Espanha, depois um autocarro que trouxe, também foi o melhor trilho que eu fiz até hoje. E este também foi muito bom. Foi ótimo, como sempre. Eu gosto imenso da montanha e enquanto puder, vou andando. E gostei imenso do trilho. Eu não conhecia este trilho da Levada. Sabia que existia, mas que foi recuperado. Mas já há muito tempo que não vinha para aqui, para a zona do Xertelo. Mas gostei imenso, gostei imenso e gostei muito do resto do caminho também. Tem uma paisagem fabulosa sobre o Cabril. Passa muitas caminhadas normalmente todos, todos vim semana. Mas vinha este por convite do Francisco Martins. Achei o trilho espetacular. A organização para mim está de parabéns. Por o seguinte, primeiro começou o trilho pelas Sete Lagoas, que eu conheço, já fiz pelo menos quatro vezes. Depois das Sete Lagoas já mais duro um bocadinho. E depois não é só isso, está bem marcado, o trilho está bem marcado. Tem zonas lindas, espetaculares, para tirar fotos. Tirei cerca de 900 fotos, embora algumas sejam para quem lá, não é? Mas tirei, não é? Mas adorei. As senhoras, tenho ali uma senhora que foi muito simpática. Não estou a escolher nenhuma, mas todas elas foram simpáticas. E é uma coisa muito importante aqui. É as carnes, cabelo, deliciosas. Chouriço, miminho. E a carne de novilho, que é a carne de vaca, não é? Porque não como muito, estava tudo muito bem temperadinho. Se o senhor provou, não vai dizer que não. Correu tudo muito bem, estava muito bem sinalizada, assistência técnica, cinco estrelas, o almoço muito bom, estava tudo ótimo, nada a reclamar, cinco estrelas. Não conhecia, não conhecia, é a primeira vez. Já sou daqui próximo, mas nunca tinha vindo para estes lados. Foi espetacular a paisagem, aquilo que nós vimos ao longo do percurso, com alguma dificuldade. Não pensei que houvesse tanta dificuldade. Tenho sempre dificuldades que me dá-se feca a subir, mas pronto, estou aqui, estou vivinha. E mais vivinha do que estava quando comecei, com mais saúde. O trilho não é fácil, não é? Temos ali algumas subidas, algumas descidas, que temos que ter algum cuidado, mas que se faz. Gostou um bocadinho, ia com vertigens. Quando aquilo era pendente, eu quase nem podia olhar para baixo. Tinha que olhar para as pedras, mas tinha medo, mas tinha receio de... Porque se fossemos ali abaixo, não sei onde íamos parar. O querer ver, e não poder ver. O querer é observar, mas isto é a técnica das carrelheiras. As carrelheiras é para andar, não é para parar. De modo que foi também uma aventura forçada, andar quatro horas, ou coisa parecida. De seguida, sem paragem, praticamente nenhuma, eu não fiz promessa de fazer isso. Nem promessa, nem gosto, porque eu estava a parar para filmar, para ser filmado, mas sobretudo para fotografar as imagens que mais me impressionaram, que foi aquelas depois das sete lagoas. Para conhecer pessoas novas, porque se a gente não vem a estes eventos, normalmente caminhámos na serra um grupo de quatro, cinco pessoas, e não conhecemos outras pessoas, porque nunca nos cruzámos, muito raramente se a gente se cruza com outras pessoas na serra. Então é muito bom a gente ter estes eventos, porque a gente vem a conhecer pessoas que também fazem a nossa atividade, que gostamos, e que vamos conhecendo só nestes eventos, como hoje aqui neste evento, como na Miseréla, quando faz o evento, como outros assintos deste género, organizados por essas aldeias do Parque Natural, e das aldeias do Parque Natural, que este evento é muito bom. E é o mais crítico, porque se ele conhece, não é? Pode fazer uma crítica a... Construtiva. É dos mais críticos, não é? Se ele diz que é bom, é muito bom. É bom. Eu venho às Chaves, tive conhecimento através de uma colega que trabalha comigo, que é aqui de Montalegre, e decidimos aceitar o desafio e vir. É a primeira vez que faço uma caminhada deste género. É fantástica, pelas paisagens que tem, é inesquecível. Eu já conheci algumas partes, não a pé, portanto, fiz o percurso de pick-up, que é um bocadinho diferente. A pé temos o privilégio de ver paisagens que não conseguimos através de carro, não é? E foi o que me realmente impressionou. Depois desta caminhada, vamos almoçar um bom odísio. Balanço positivo de mais umas carrelheiras de Barroso. Este ano, no Parque Nacional da Peneda de Jerez, na zona de... na freguesia de Cabril. Agradecer também à Junta de Cabril pelo apoio que nos deu e acolheu-nos aqui na sua freguesia. Agradecer a todos os participantes que estiveram nestas carrelheiras, e foram mais de uma centena que percorreram esta zona do nosso Conselho. Um trilho diferente do habitual, mas uma beleza fantástica, estas paisagens fantásticas do Parque Nacional da Peneda de Jerez, e que foi um ótimo cartão de visita para quem visitou a Montalegre. Acho que vai com este trilho na memória e que não irá esquecer e que será para repetir várias vezes, tenho certeza absoluta. E é uma experiência a repetir. Foi muito agradável, gostei muito, uma paisagem maravilhosa, gostei muito. É para continuar e poderei vir mais vezes, se possível. Gostei muito, foi a primeira vez que fiz este trilho, gostei muito. Muito satisfeita e volto, e vou voltar. Vinha tudo muito bom, muito agradável. Sempre que venho para a montanha, fico satisfeita. Cansada, mas feliz. Estão de parabéns pela marcação, pela zona que eles levaram o pessoal, fizeram o pessoal da zona do rio, montanha, soft, não posso dizer mais, são os cinco trilhos. Todos parabéns à organização. Nós nem sabemos o valor que aquilo tem. Nem sabemos a beleza e as potencialidades que tem aquela região. O Lanoco é bonito, mas o marão é bonito, a estrela é bonita, os Alpes são bonitos. A Grécia tem coisas bonitas. Tem a França, tem os Pirineus, tem coisas bonitas. Mas eu, do que já havia desses países, achei que isso ultrapassa tudo. Aqui recordamos o batismo do Pedro Alentejano, que estava a estar saudades, abraçado a duas corticeiras, obreiros, que são masculinos, mas se fossem femininos era a mesma coisa.